Meus amores, olha, eu tô aqui na pensão no quarto, ó a camona aqui, ó, ó Eu já pulei nela, não tem? Agora eu tô merendando aqui, ó Cafézinho com bolo, agora que até é bom Ó! Hum, tá! Pera, meu comandadinho! É, papadinho! Como é que tá as coisas, meu comandadinho? Tá bom, papadinho, já é. Vou trancar a porta nesse quarto aqui Não, só pra trancar, né? A gente entra aqui no quarto e tem que trancar a porta Tá começando com quem é, meu comandadinho? Hum, um pouco aqui Seus amores, é? Hum, hum Seus amores? Hum, o bolo tá bom, papadinho Hã? Gente, é essa esboa, eu comandadinho Ah, esse bolo aí é bolo de trigo, aveia, milho, um monte de coisa, né? Isso tá bom, hein? Minha comandadinho do céu, que cama zoa confortável Apulei aí, papadinho Tem minha comandadinho Você vai dormir sozinha nessa cama, tá só? Hum, hum Só bolando, papadinho, passando a noite bolando Aproveitar, papadinho Pra me pagar meu dinheiro, entende? Eu tô pagando da pensão Eu tô descontando tudo, no almoço, na merenda, na janela e na dormida Conversa, meu comandadinho E o asão condicionado E o asão, aí, papadinho Um bezoito, minha comandadinho Olha, papadinho Ei, papadinho Bezoito, minha comandadinho Eu ainda não tinha usado esse negócio aí, entende? Aí eu disse Ei, mulher E cadê o ventilador? Como é que liga? Ele não liga o ar Eu disse Olha, e como é que liga? Aí ela disse Aí ela disse Eu aperto lá no botão, entende? Meu comandadinho Quando eu apertei, parecia um helicóptero Eu disse Agora eu vou voar Agora eu voo Meu comandadinho Já começou a gelar Aí eu fui pra debaixo da coberta, comandadinho Meu comandadinho Tá continuando aqui Olha Preste atenção aqui, meu comandadinho Olha Tem duas camas Aqui nesse quarto Meu comandadinho Eu tô medo de dormir sozinha No outro quarto Tô sozinha, meu comandadinho Deixa eu vir dormir aqui nesse quarto Mas você Deixa eu dormir naquela hora Você tem medo, meu comandadinho Eu tô medo, meu comandadinho Deixa eu dormir Eu tô dormir aqui E você dorme nesse aí Pode vir, comandadinho Pode vir, pode vir Pode Então tá bom Agora eu vou buscar minha bolsa Muxi Pode vir que eu lhe protejo Olha, comandadinho Eu sou dura Pode vir, comandadinho Pode confiar em mim Não é pra ter medo de nada Viu? Eu vou dormir aqui Você deixa mesmo, pai Fala a verdade Deixa, pai Vai lá buscar sua bolsa Enquanto não chega alguém Eu vou lá Vai buscar a minha bolsa Eu vou lá Coitadinho do compadre, ó Na cidade grande Tem medo de dormir até no quarto só Esse compadre é mole Pensa no compadre mole Deixar o bichinho dormir aqui Pra me proteger ele, né? Que eu sou minha durona Entendeu? Coitadinho do compadre Agora eu fiquei com pena Eu vou ir lá Ajudar ele Pegar a bolsa dele Talvez ele tá sem coragem Até de trazer a bolsa dele Tadinho 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 Tadinho